Eu queria gravar a sua reação, chega aí. Vai, vai, vamos falar. Chega aí, vai conhecendo. Eita, eita. Dá uma porra. E ali, pô? É nada. Caralho, moleque. Tamo junto, obrigado, meu mano. A homenagem ficou chave aí, ó. Tá xaipado, pai. E pra... E tá xaipado, pai. Pra ficar de acordo, né? Igual, ó. Pra mostrar que tá igual. O back e... E aí, pai? Parece, pai? Cabelo roxo. Gratidão, viu, mano? Do lado do Kevin, mano. Olha lá, pai. Massa, velho. Irado, irado. Caraca, essa é a mais chave dele, né? Isso aqui reformou tudo e a gente não tirou, mano. Sim. Dá até pra ver mesmo, que é tipo... É isso, pai. Na próxima, vou subir um pouco mais o seu branco trompador dorsal. Esse aí é muito melhor. Foi top. Mano, o bagulho parece a musculatura... Isso é louco, mano. Top. Mas a gente vai subir um pouco mais, mas vem mais de baixo. Curtindo o treino aí, pai? Demais, mano. Porra. Vários exercícios brabos, mano. Treino avançado. As máquinas são animal. Pra rapaziada mais pra frente, mano. Dos treinos. Tá ligado? Mesmo sentado, tá no... Eu tô treinando na academia aqui, o pessoal vai lá pra fazer a fisioterapiazinha. Tá ligado? A gente tem que evoluir pra um bagulho... Subiu o nível, mano. Tá ligado? Rato anda com rato. É isso, né? Vamos embora, né? Tá ligado? Rato anda com rato. Rato anda com rato. Rato anda com rato. Espinafre do pobado Durante o treino ou antes do treino? Antes do treino, pré-treino Mas e se eu tomar em jejum, não pode ter medo de ir? Não, mano, se você não tem problema com isso de boa Então, mas eu posso, será que não corrói? Sei lá, comandê, eu tomo em jejum, eu tomo umas 20 cápsulas Meu estômago é, mano, porque não estraga Agora os caras que se jogam muita besteira, aí sim Ah, pô, aí sim Não dá pra tomar pouco sangue em jejum? Opa, suave Agora tem gente que já não pode Qualquer coisinha que joga já queima Já não é, aí é bom, mas... Eu abuso do protetor apático, é bastante enorme Eu tenho que fazer o sâmbio pra você Sâmbio Sâmbio é o melhor de todos aí, dá pra dar as articulação aí Ó Canovo, pichinho Zero bala O que foi? O que foi? Vai bater um... Pronto, quando eu tiver nesse... E aí A porra Aí a gente vai Ó Caralho Ai, mano Tá de verdade, viu? Só os bravos, mano E aí eu só pus o bravo Dudu Pra gente não... Uma parada na tua cabeça que vai tá rolando Te... te dizer que tu vai morrer, mano Se tu não sair Vai sair e vai morrer? Entendeu? Porque é uma coisa natural É como se fosse teu sistema nervoso falando Ô, mano, tu sai do gelo e tu vai... Vê lá Eu tenho importância de ver... Tá, vai, deixa, pode, deixa Tá, vai, deixa... Chega no terceiro minuto eu sempre dou uns calafriozinho, tá ligado? Normal Ó Quinto Concentração Foca na respiração Ficar torto Quanto tempo? Calma Quatro e quarenta e cinco, mano Boa, boa Aí dez segundos aí Cinco Quatro Três Dois Um Cinco minutos Ha Pode sair, Madri Piscina Pô 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 Aí, forte Mano, né? Respira Respira, só consenso 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 Segura Vai, fica mais Mente e vence o corpo, viado Mente, mente e vence o corpo Respira forte Só respira Consenso É você com você mesmo, irmão Respira forte Respira É isso aí, professor Respira forte Boa Não, não olha o relógio Esquece o crono Mano, isso aqui Relaxa, mano Respira forte Respira forte Respira forte Esquece isso, mano Mente e vence o corpo Respira forte Respira forte Boa, caralho Tá ficando fácil Tá ficando fácil É isso Não, não, não Não, não, não Eu vou levantar Tia, calma aí Bora Desiste não Respira um pouquinho Calma Já sai É o pessoal Obrigado Pelo menos 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 Espira, mantém a respiração, mantém, 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 bota nela Bota nela, bota nela, isso, bota aí, bota aí Bota aí, bota aí, bota aí Ô, vamos lá, ó Cadê o meu? Primeiro minuto que veio, a parada é insuportável, mano Trapassa a barreira da dor e do desculpa Eu vou nessa daqui então Qual que tá menos? Não, nem pensa nisso Nem pensa nisso, entra, vai até o pescoço mesmo Tá ligado? Nem pensa, já vai direto Já desce, já desce Respira 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 forte Forte Forte, respira Aí, forte Respira Só concentre girl Ah, não, 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 não Não, 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 não Respira forte, generous Entente e vence o corpo of方 Inspira forte Só respira Consciência Você com você mesmo Respira forte É isso aí professor, respiração é isso aí Não, não, olha o relógio Esquece o cronoma Relaxa o relógio Respira forte Esquece isso Respiração Boa caralho Tá ficando fácil Tá ficando fácil É isso, é isso, respiração Calma aí Bora Desiste não Respiração, respiração Não se mexe dentro da água Só respiração Tem que matar minha neta amanhã É isso Vai tentar de novo É isso É isso Vai É isso Respira Vai Segura Mantenha respiração Mantenha forte Boa porra, tá acabando Respira Mantenha forte Mantenha forte Respiração, respiração Você tá mais perto do filho que você imagina Boa hein Dominou o bagulho Dominou o bagulho Dominou o bagulho É isso É isso aí molecão Respira moleque Boa Segura moleque Meu tempo Não Mas isso é constância É constância É constância Amanhã faz de novo Depois faz de novo Depois faz de novo Vê você vai aumentando o tempo Falei só constância Só você vai ver você dentro direto Bota o gelo ali pra ele aí Entendeu? Bota o gelo Vamos lá E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.